Mais rabiola Salve aí fedido Olha que fedido Olha que eu trouxe aqui galera hoje Nicolas, Braia Guilherme fedido Guilherme e vergonha Tá com vergonha tio? Vergonha, vergonha Aqui galera, só relo milionário Os caras aqui Só braço de tartaruga Só os caras mandando 500 jara de linha pra tirar relo aqui Aí tá nós aqui no morro Verso os caras no morro lá em cima De onde aqueles caras Vêm mesmo Matheus? Camilópolis Os caras vêm de Camilópolis Eu acho que eles estão no saldo negativo Mas aí tem que ver a contagem deles Continua assim Matheus Você tá cerrando na mão dele Vamos ver se eu pego Olha onde tá a pipa dele Viu que ele correu? Ele quer isso aí não Matheus Muito longe Olha o tamanho das pipas galera Acho que é um de 90 Tem uns 30 metros de rabiola Não, aquele lá é Isso é guardado É presente, cara Um que o Gugu deu Depois eu vou soltar ele Quando tiver relo só de grandão Entendeu? Eu tenho linha 4 lá Olha o pretinho Vai jogar na sua mão aqui Olha o mandalinha do Mandalinha do Ah, parei Fudiu do relo, hein Fudiu do relo Não era que você pare e estoura a linha na hora Bora pro relo Pode não Bora que eu não vou nem Bora nem puxar Olha aí galera, tem bastante gente aqui soltando aqui Um, dois, três Tem mais três ali Seis Seis, sete, oito, nove Cola, cola no Valentina aqui, ó O único lugar que tá tendo o Pipe é aqui, rapaziada Vem aqui pra tomar relo Pipe e pernilongo Esse pernilongo tá arregaçando aqui Tem que vir de perneira Cortou quantos, Game? Nenhum Você Nenhum também? Comecei errado, peraí Vamos voltar aí Não, aqui, cortou quantos? Sem ver Três sem ver E um que ele viu Eu nem, eu tava mandando ali Eu nem vi, mano Eu mandando, eu tava assim, ó Olha os caras aqui, ó Olha o maior produtor O maior produtor de pipa do Valentina aí, ó Ui Beijo, galera Ui Virei elevador agora Não, não, não Sai fora Arruma essa rabiola aí Põe uma rabiola de gente A rabiola tá dobrada no meio, tio Pra que isso? Tá dobrada no meio Não, tá assim, tá assim aí, ó Salve pra minha mãe, rapazinha Salve pra sua mãe? Salve pra minha avó aí Tá lá de casa lá fazendo a janta Tá chocando Não, não é pernilongo não, mano É mutuca, mano Que tá arregaçando aqui Não, não é aí não Quebra aqui em cima Cheio de mutuca, viu Oi, aqui? Oi, aqui Corta, Matheus, corta Não vai pra ali não, viu Jararaca ali É o ninho da jararaca Pode puxar, eu não vou parar não Pode puxar por baixo, vai Eu não vou parar não Só perdeu muito tempo chocando Mas tá de parabéns Tá de parabéns Tá chocando, velho Vocês tão de parabéns Só perdeu muito tempo chocando Mas tá de parabéns É, tá certo O que importa é o saldo O que importa é o saldo Tá chocando Pergunta quanto que tá o saldo Pergunta quanto que tá o saldo Pergunta quanto que tá o saldo Quanto que tá o saldo Vão tom pra nós e um pouquinho pra eles Oi, quanto é que eu tô dizendo? Conheço Aqueles caras ali, aquele cara que tá falando ali Que me cortou agora Lá não joga, eles passaram mais pra mim É, oxi É que eu tô aí meu foto Ou eu entra aí Que esse aí tá só sujando o céu, pai Esses caras lá do caminhão Nós jogamos aquele dia lá, Matheus E eu, Berto, leva ali A gente vira elevador agora, tio? Não, se virou pra levar Não, não vira elevador Elevador é pra cima É que não tem como puxar Se eu puxo, quebra a linha Não dá pra puxar Máximo que deu pra fazer É uma corridinha pra trás Mas eu sabia que ia dar ruim Podia ter ferrado Mas o outro Já tá no tiro Vai fugir Subiu mais um Aí, agora sim Só os malas soltando pipa aqui Só playboy Só playboy Só carretilha lá Tá tudo cheio de linha Mais de 3 mil jardos de linha lá É só a roça no morro Tem bastante gente, né, galera? Soltando aqui, ó Morro versus morro Tem que pôr mais no meio estirante É, ó o jeito que ele deve Aí, ó, pedido Colocou o estirante lá em cima Pega altura, pô Acho que eu vou abaixar e vou colocar Eu botei quatro dedos e um pra fora Quatro dedos e um pra fora? É Eu coloco quatro dedos ali mesmo na vareta Coloco quatro dedos pra dentro O que é que leva também? Ó a jararaca, hein? É a jararaca, tio O cara falou que tem uma jararaca danada ali, ó Sai, tio, ó a jararaca ali, ó Sai daí, moleque Tem uma jararaca aí Porque é picado Eu vou ter que sair correndo aqui Ai, poxa Sai, meu pato Ué, o que aconteceu? Não puxa não Enrola na carretilha, caralho Tá mais rápido Não empurra não Vai na carretilha, meu pato Sai daí, caralho Pra jararaca Não, não espera aí não A jararaca não espera nada não Sai daí Vem pra cá Pra você não pegar na linha dos caras Vem pra cá Vem pra cá Dá aqui, dá aqui Pode entrar na lata, caralho Pera, fica parado Pode ficar parado Fica parado Ó, Guilherme Ó, louco Esse peixinho vai cortar tudo Vai cortar tudo Baixa aí, baixa aí Baixa aí Põe a jararaca lá no meio Meu? Aqui, essa lixeira aqui, ó Vai, vai puxando, vai puxando Deixa cair ali Vou arrumar e você já puxa Vou pegar aqui, galera Pra arrumar Porque senão vai cortar os caras aqui tudo Puxa um pouquinho aí, Grêmio Puxa um pouquinho aí Peraí, peraí Não puxa não Quebrou Ó, os caras cortando lá, galera Peraí Peraí que eu vou arrumar aqui, galera É, eu terminei de arrumar, galera Ó, os caras zoando tudo aqui, ó Grava lá, os caras no rádio Ó, desde quando eu comecei a gravar aqui A gente só tomou um relo Não, dois relo Que foi o peixinho do Nicolas E mais alguém que tomou relo Foi o Matheus Só Os caras tomou relo pra caramba lá, irmão Os caras tá enrolando tudo da latinha Ó, ó Não precisa de carretilha não, hein Carretilha pros fracos, cara Tá embaçado, hein Mano, se desse pros caras puxar e correr ali Os caras ia cortar muito, hein Mas os caras tá puxando parado Mas dá pra ele fazer isso É só ele soltar da rua Ele quer soltar de cima do murro Tá Aí que tá Tá ajudando Vai ser bom Você solta esse modelo só? Gosto mais dele Solta esse pipa aí, ô, Jorgeão Faz 30 anos, mano O mesmo modelo, você tá ligado, né? Ó o Jorgeão, rei da pipa Eu me esqueço, uma vez que eu fui em Rio Grande, mano Ó, ó esse lapis Aí eu tô tirando relo, daqui a pouco eu vejo pipinha ficando em cima do meu Cara, aqui eu olhei, falei altita Mano, é o único cara que eu conheço que solta lata, mano É, galera Olha aí, galera Fazendo esse tirante aí Três linhas, lapisão 70? Esse preto aí vai colar na parede, hein Antigamente eu soltava ele ainda com a rabiola de cedo E aquela bagaceira lá, jogando de lado lá Oi Ô, velho Oi O cara tá com medo, cara É, mano O cara tá com medo, velho É, mano, tá com medo, velho Dá um salve Aí você vem em casa, você vê como que é Demorou Adivinha, roda Se tiver um preço bom, leva Não, preço bom, esse daí é um preço bom Pode vir que você não vai se arrepender, não Esse aí E pipa? Você tem pipa com preço bom lá também? Pipa? Atacado, acima de 100 pipa Tá, mas tem um preço bom? 50 dias pra colar de volta Mas de que tamanho que é o pipa? 45, 50? Ficha, é dois, hein Desse daí? É Tá, mas é de que tamanho? 55? Tá, vou olhar na tabela lá Se der bom Não, vou olhar na tabela com o cara passar pra mim, entendeu? Tá no relo? Eu tenho uma tabela com o cara passar pra mim Vou comparar Se for um preço melhor, eu compro Se não Não, mas pode vir que você não vai se arrepender, não O preço do cara é bom O pipa é bom E os outros aqui, eu tava vendo esse peixinho aqui Sabe quanto aqui? 1,20 Qual, esse pipa aí? É Ó, esse peixinho aí, ó 50 centavos Vixe, eu pago 20 centavos É, então, por isso que eu tô falando Então, por isso que eu tô falando Como eu dou pipa pra criançada Os caras fazem mais barato pra mim, entendeu? Porque eu falo, ó É pra dar pra criançada lá E os caras sabem que eu dou mesmo pra criançada Aí os caras fazem bem baratinho pra mim, ó Por isso que eu pego mais barato Ó Olha o pipa subindo, galera Eu pego por 25 e 25 centavos cada um Não, claro Tem que ganhar mesmo, certo? Claro Claro, claro que tem que ganhar Mas quando chegar o de plástico mesmo, você vai ver Vamos ver de onde que é que tá vindo Minas? Minas Gerais Aí a JL Por que você decidiu pegar peixinho de Minas? Hã? Por que você decidiu pegar? 70 centavos cada um É igual você, Roberto Ó É, então Grande assim Não, demorou Não, assim vinhos Claro que tá ganhando Tá ganhando e muito ainda Só rocona aí, galera Na verdade Então você faz O pipa Tá, vou fazer Vou fazer Pode ficar chegado 12 mil 12 mil Beleza? Não, vou fazer Assim que ficar pronto eu mando Você me manda Peraí que eu já vou olhar no WhatsApp seu número aqui Aí nós já vê Quem é você É o Jorge Só eu que tá com dois molequinhos Bebezinho Jorge Pipas Jorge Pipas Não, mas não tem o nome dele gravado, entendeu? Por isso Ah, é Só tem o número Isso mesmo, Jorge Pipas Pensa no muxo alerda aquele ali, ó Ali, ó Os caras erguem só pra mostrar no alto mesmo Só pra ver como que... E esse aí, Matheus, é rápido? Cadê? Cadê o puxão? Cadê o puxão? O Matheus não é do puxão, não O Matheus não é do puxão, não Já percebi já Ele é doido Nunca vi, até agora não vira E tira no relo puxando Você cortou, porra Eu não vi a condição da mão Os caras ficam com medo, Jordão Os caras ficam com medo Tomou um relo lá, já não veio mais Entra nessa porra, meu Eu quero você cortar, caralho Eu vim aqui pra ver você cortar Onde já? Os caras erguem mais, olha Vem pra cá, tio Vem pra cá Pra eu É o menino que é o cara aqui, ó Vem pra cá Não, mas fica perto aqui dos caras, entendeu? Aí na hora que você vê de quem é o pipa Os caras tá fracos, hein? Eu não vi não, eu não vi Não, eu tô falando que os caras só estão morrendo Desde quando eu comecei a gravar aqui Não tem pipa dos caras no alto, velho Ó, isso que é pipa Ó, pega a peixinha aqui, ó Pega a peixinha aqui, Vidi É que esses caras erguem aqui, ó Vocês devem tá puro, mano Ixi, olha de onde tá alguém ali, da rua ali, pra entrar na mão O maninho ali, o pipa tá por baixo Ô, Roberto, Roberto Olha onde o do Guilherme tá lá, ó No meio, ó O cara tá vindo, ó Ó, Guilherme, olha o de baixo, Guilherme Desce, desce, Guilherme Mas só o pipa tá por cima ou tá por baixo Ó, o Matheus nem viu ele É o cara, ó Eu vi, pô, mas esse mundo tá morrendo pra cá Ó, achei que era o cara, achei que era o cara Oxe, é o cara aqui, mano Eu achei que era o cara, rapaz Que o Guilherme falou, nossa, eu vou cheio É que o meu tá bem escraçado Vamos ver esse pipa aí subindo Lapisão de 70 aí, galera Rabiola verde, pipa verde Isso é coisa do Matheus, certeza Certeza que é coisa do Matheus Ele que solta o pipa assim Não, mas com pipa da mesma coisa Rabiola é você Não, pior que fui eu mesmo Ah Foi sem querer, velho Desviga pro lado do pipa Desviga pro lado do pipa Nossa, esse pipa aí Aí, puxa agora Não, eu só quero ver, cara Eu quero ver você soltar, irmão Você vê que vai ser você, irmão E você também, ô De amarelo Preto de baixo é nosso, galera Preto de baixo é nosso Será? Será? E tem um cara aí que é safado E muda de canto, ergue de trás e corta na lata E ninguém vai dali, não Corta ou não corta? Corta ou não corta? Corta ou não corta? Fica fora essa porra, olha aqui, ó Ergue dali, ó Ei, louco Mano, será que foi a tropeçada aqui, Matheus? Que atrapalhou você Foi a tropeçada da elixinha ali, mano Se ele cair sul, só E deixa outra coisa Tá achando que foi a tropeçada, hein Perdeu o pique, pô Perdeu o pique da corrida, pô O bom é que achei pra passar mal Onde vai os pipa lá O perdinho tá com, velhinho Não queria saber o que você socou, assim O perdinho aqui é guiando Olha o lápis do menino subindo Bonito o lápis, hein Só ficou faltando tirar uma cita ali, ó Pra ficar com um pouquinho de espaço Pra ele ficar mais rápido Verdade, verdade Ele é igual o meu lá, ó Esse peixinho de cima é nosso, né É nosso, é nosso Peixinho é nosso, peixinho é nosso Ó, mas os laços que a gente tá tirando aqui Não tá laço aperto Tá laço de 300 jaira de linha Tá laço isoladinho O vandinha reage mais rápido, entendeu Tô mandando botar ali Os murchas se o X não tiver bem aperto É ruim, né E aqui não tem como correr, mano Aqui tá foda pra correr Olha o vandinha curtinho Não, não, só tá na rabiola, só não, tá É rabioleiro, filha da puta Vou cortar a linha dele, vou cortar a linha dele Vai, vai, vai Vai, 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 vai Fica parado aí pra nós cortar Para não, para não, para não, tio Para não, para não Para não, para não Você levou relogida, bro Entra, entra, entra Desce muito ali, ele pega o vácuo Vai, meu pato Leva um pipa aí pra vocês Pode puxar, gasta um braço, frango Não, não, tá na linha deles lá Não, não, vai lá não Olha o outro, vai jogar em cima Olha o outro, vindo que nem um louco Opa Mas eu cortei, você viu, né Olha o de bico Os caras, né, você não tá vendo Olha lá como é que tá, o lápis tá com, velho Tá da hora Tá, 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 tá bonitão, tá bonitão E aí? Daqui a pouco eu vou cortar ali Você não corta ninguém Só foge E aí, Guilherme, você é besta? Cacau raio, é nóis, galera É nóis, é nóis, é nóis A Zela aqui tá comendo solto Dá pra descer aí